Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 199 da nossa leitura da Palavra, nós vamos ler os capítulos 10 ao 12 do livro de Isaías. Vamos à leitura? Capítulo 10 Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos para negarem justiça aos pobres, para privarem dos seus direitos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Profecia contra a Assíria Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia. E contra o povo da minha indignação lhe dou ordens. Para que dele roube a presa, ele tome o despojo e o ponha por ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Porque diz, não são meus comandantes todos eles reis? Não é calmo como Carquemes? Não é amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que eu não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei disse, eu fiz isto com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removia os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abatia os que se assentavam em tronos. Metia a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho. E como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra e não houve quem batesse as asas ou abrisse o bico ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o Senhor, o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Assíria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá cortá-las. Um resto voltará. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte, porque ainda que o seu povo, o Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição, já determinada, o Senhor, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Por isso, assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. — Povo meu que mora em Sião, não tenha medo da Assíria quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão, a maneira dos egípcios, pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo como a matança de Midian junto ao rochedo de Oreb. O seu bordão estará sobre o mar e ele o levantará como fez no Egito. Naquele dia, o peso deles será tirado dos ombros de vocês e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Ayate, passa por Migron e em Miquimás larga sua bagagem, passa o desfiladeiro, a loja se enjeba, Jahamá treme, Jebeá de Saúl foge. Grite bem alto, ó filha de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madimena se dispersa, os moradores de Jebeim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nobe, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor, o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Capítulo 11 O reinado de paz do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A nova glória de Israel. Naquele dia, a raiz de Gessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das Terras do Mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim acabará e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moab e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em sete canais para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Assíria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Capítulo 12 Cântico de louvor pela restauração de Israel Naquele dia você dirá, Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, Dêem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exultem e gritem de alegria aos moradores de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de vocês. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.